Bom dia, blogueirinhas do meu Brasil, tutupão, blogueirinha de merda, referência, eu e minha amiga blogueirinha Mirim e a blogueirinha Kátia, hoje nós vamos estar trazendo para vocês alguns perfumes da La Rive. Fala. La Rive. Queen Life e Mistrim. Jesus amado. Dá para botar. Fala, Thalia, o nome do perfume. Queen Life e Mistrim. Ah, arrasou no inglês, está vendo? Perfumes que são muito bons e eu gostei bastante e o preço também é acessível. E também um perfume da Cores, que é uma linha grega da Avon, né, que a Avon adquiriu direitos, de pimenta preta. Gente, o perfume é maravilhoso. Eu comprei o estojo dos três, tudo na promoção, lógico, né, porque blogueirinha que é blogueirinha adora promoção. Quando não ganha, ama a promoção. A caixa é simples, minimalista, mas é uma graça. A caixa dos outros dois eu joguei fora. O que não importa é o conteúdo, mas a caixa também vem um estojo bonitinho, bem, bem bonitinho, bem coisa. Vou mostrar para vocês. Espera aí. Esse daqui é o de pimenta preta. Vem um sabonete e uma colônia, né, e o de parfum, deixa eu ver aqui. É, e o de colônia, masculina, vem um sabonete e uma e o de colônia. Esse daqui é o kit da Queen Life, Queen Life, né, que é o similar da, ele é o similar da, ai meu Deus, Lavie Abel, né, Lavie? Maravilhoso. São perfumes ótimos para usar no dia a dia. Vem esses dois, o joguinho com os dois, né, e esse daqui vem o Miss Dream, que é o similar do Good Girl, muito cheiroso. Esse daqui é muito chique o vidro, ó. O daqui também é muito bonito. Um vidro elegante, minimalista, mas elegante. Não tem muito detalhe. E vem também o aerosol, todos com preço, ó, já me comprei por coisa de 50, 60 reais no máximo. Chegou feio. E o da Coreis eu comprei por 44,90 no Submarino, loja, loja gigantes do Bazaar. É isso, é, depois eu vou fazer uma resenha com os detalhes das notas florais, as notas frutais, as notas de fundo, as notas de coração, as notas de baixo, as notas de cima, as notas do lado. Mostrou a caixa, Camelinha? Mostrei. Não, vou tentar botar. A caixa foi para o lixo, eu jogo fora. Eu prefiro conteúdo para poder ocupar menos espaço. Mas a caixa desse rosa é linda. A caixa já foi para o lixo, gente. A caixa desse aqui, ó, para dar de presente é lindo. É, para presente é maravilhoso. É um perfume suave que não agride tanto e não incomoda. E para os dias de calor, que aqui em Campos está fazendo 50 graus, eu acho que o sol está com muita implicância com a minha cidade, porque está um calor danado, lazarento. Mas é isso, meninos e meninas, porque todo mundo usa perfume, né? E não tem essa de marca. É La Rive, é Paris Elyse, logo no canal. Vou trazer o perfume Vodka Brasil, da Paris Elysees, que está chegando, tudo bom? E vou trazer também alguns perfumes da Avon que eu amo. Porque os pobres... Ai, não usa perfume da Avon. Conversa fiada. Perfume é pelo seu gosto. Não tem essa de... Ai, é da Avon. Não. É cheiroso, você usa. É, mas tem também... E para pagar barato é muito bom. Tem os importados também, né? Tem os importados, tem... É... Do Boticário. Boticário, tem da Dona Natura, todo... A gente tem, tem. Mas falar que não usa é hipocrisia, porque são perfumes maravilhosos. E compensa pelo... Custo-benefício. Qualidade, fixação, projeção e durabilidade, essas coisas todinhas. São perfumes que valem o investimento. As pessoas têm a mania de criticar o que não conhecem. Vale muito a pena. É... Nós estamos nos despedindo. Até o próximo vídeo do nosso canal, tá? Até logo. Foi um prazer conhecê-los.